A CIDADE NO BRASIL Ter abrigo, ter sonhos, ter motivos pra cantar Armas no chão, flores nas mãos O bom de viver é estar vivo, ter irmãos Ter amigos, vivendo em paz, prontos pra lutar Soldado da paz, não pode ser derrotado Ainda que a guerra pareça perdida Quanto mais se sacrifica a vida Mas a vida e o tempo são seus aliados Armas no chão Flores nas mãos Soldado da paz, não pode ser derrotado Ainda que a guerra pareça perdida Quanto mais se sacrifica a vida Mas a vida e o tempo são seus aliados Não há perigo Vá nos parar Se o bom de viver é estar vivo Ter amor, ter abrigo Ter sonhos, ter motivos pra cantar Vá nos parar Vá nos parar Obrigado.